salve salve galerinha nos acompanha o canal drive e mais uma vez desse ano na linha do bom clima hoje mostrar um pouquinho do trecho mais uma vez aí dirigindo o meu zinho volkswagen eo de a vila galvão a gente pediu para deixar esse ângulo aí não sei se vai ficar muito legal porque quando eu solto é a imagem eu tô segurando o pedestal aqui a imagem da boa se eu soltar a tremendeira do carro ela fica balançando a imagem acelerando aí ó fica normal bora aí pessoal acompanhar mais um dia a última viagem do dia o 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